Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a mãe de Elis e Leleu e no vídeo de hoje aqui no Toca Life World eu vou revelar para vocês o novo presente grátis aqui no Toca Life World. Fiquem ligadinhos pessoal que eu vou revelar agora. Os últimos presentes aqui no Toca Life World foram da Páscoa, né pessoal? Pessoal, vários ovinhos, olha que bonitinho, esse aqui tem um negocinho, olha que lindo! E aqui tem esse negocinho aqui que eu acho que é para procurar o ovinho que era da Caça aos Ovos. Aqui tem esses outros ovinhos e esse pessoal, cada um mais lindo que o outro. Então, mas agora a Páscoa passou e nós vamos revelar qual é este novo presente. Eu acredito que ainda seja da Páscoa, senha número 3, crampede. Vamos lá, já deixou o like pessoal, vou contar até 3 para você deixar o like. Bem rapidinho, 1, 2, 3 e já! Apertou no like, se inscreveu no canal, então tá bom, vamos lá. Vamos revelar agora, opa, tem mais de um presente pessoal. Ainda é da Páscoa pessoal, vamos revelar agora. Vamos revelar esse. Ai, que pijaminha pessoal, um pijaminha de coelhinho, coelhinho rosa. Ai, que bonitinho. Ai, a pantufa, que linda e combinou com a tiara. Olha, ela adorou, certeza! Muito lindo! E vamos revelar esse outro. Ai, é um coelhinho pessoal. Um coelhinho de chocolate, eu acredito. Ai, que bonitinho! Vamos comer. Hum, ela adorou pessoal. Vocês ganharam chocolate pessoal? Ganharam o vinho de Páscoa? Contem aí, coloquem aí nos comentários que eu vou dar coraçãozinho em cada comentário, tá bom? Deixe o likezinho, se inscreve no nosso canal, tá? Vamos guardar todas essas coisinhas aqui de chocolate da Páscoa pessoal aqui, tá? Que já fica guardado. Ai, tem esse aqui, ó, o coelhinho. Que já fica guardadinho pra próxima Páscoa pessoal. Pessoal, vocês também tem muita coisa aí da Páscoa? Aqui eu deixo guardado tudo. Olha só, tem muita coisa nessa... Nesses correios, de várias datas comemorativas, inclusive. Muito legal! Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou trocar... Não, vou deixar ela aqui com essa roupinha que tá muito bonitinha. E vamos encerrar o nosso vídeo, pessoal. Beijos, até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!